E aí pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática. Estou dando as boas-vindas para você que está conhecendo aqui o canal. Eu gravei esse vídeo exatamente para mostrar como vai ser as nossas aulas aqui no canal, tá bom pessoal? Estou disponibilizando aulas semanalmente para vocês, aulas novas, onde a gente vai abordar desde a matemática do ensino fundamental até a matemática do ensino superior, tá bom? Então, para a matemática do ensino fundamental e médio, por exemplo, eu vou trazer para vocês uma sequência de aulas tentando focar para o Enem, para vestibulares e para concursos também pessoal, concursos na área militar, concursos na área civil, tá? Para vocês aí que estão se preparando para esses concursos. Então, eu já convido você, pensando nessa troca de informações e pensando nessa troca de conhecimentos e experiências, né? Eu criei esse espaço aqui nesse aplicativo chamado Discord. Muito legal pessoal. Eu vou aqui passar a tela e vou mostrar para vocês. É esse aplicativo aqui, onde a gente vai discutir aqui na esquerda, né? Para isso, vocês precisam instalar esse aplicativo no celular ou também utilizar pela web. Se não quiser instalar o aplicativo no celular, não tem problema. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Onde a gente aqui vai brincar, tá? Então, é um espaço novo ainda, mas eu já estou disponibilizando aqui. É gratuito, não tem custo nenhum. Onde a gente vai conversar. Por exemplo, começando aqui pessoal, na aba da esquerda, vocês vão ter aqui a área do professor, onde eu vou disponibilizar aqui alguns materiais com vocês. Por exemplo, eu já deixei alguns materiais aqui. Vou semanalmente disponibilizar materiais novos aqui para vocês, tá bom? Aqui eu dou as boas-vindas e o mais legal para vocês é o seguinte, aqui a gente pode bater um papo geral sobre a matemática, tá pessoal? E depois eu reuni por tribos. Então, aqui a gente vai ter o pessoal do cálculo. Criei aqui um espaço para conversa, a biblioteca para a gente disponibilizar e compartilhar materiais com os colegas. Aqui, esses horários marcados, é só para vocês entenderem. É um horário marcado para o bate-papo online, que a gente pode bater um papo online com áudio, tá? Eu também posso fazer uma aula aqui com vocês, onde eu vou compartilhar minha tela. Então, esse Discord é muito interessante, não só para os alunos, para os professores também. Caso queiram aí, nesse processo de pandemia, todo mundo está precisando de um espaço como esse. Indico e convido você, vou deixar o link aí na descrição, a conhecer esse espaço que vai ser muito rico. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Espero que vocês tenham uma boa passada aqui pelo canal. Se inscreva no canal, caso ainda não sejam inscritos, tá? Porque a gente vai disponibilizar muita coisa aqui, pessoal, tá bom? Então, não fique acanhado. Compartilhe o que você sabe. Compartilhe esse link do Discord com outros colegas. E vamos deixar esse espaço aqui, pessoal, extremamente rico. Deixo aqui, meu muito obrigado e valeu. Até mais.